Nossa, por que tu tá vando essa cara? Batendo o cara? Eu quero ver você batalha comigo, merda! Vagabão! Quem tá me ligando? E o Smith? Mas, mas você tá me ligando por quê? Porque assim, me chamam por batalha E deu a fala da minha mulher, merda! Aqui é o Smith, eu quero ver você que é de mim Aqui valeu, vou te aberto E guardo um deduquece Só vem aqui todo mundo, nem o seu canal! Eita, só não tem rock Mas você é fotão Fotão, na verdade Eu sou fotão Você tá se achando demais Eita, você vai morrer agora com... E você, você que vai levar fotão Você, eu faço coquizinho Eu vou te bater com tapão Eita, eu mando no pedaço Mas eu vou deixar os pedaços de manuco Você tá no pedaço, maluco Você tá numa beija Você vai levar um can Um can Um can no seu boca Que louca Não me deixa o rio Você fica se achando Não fala da minha mulher Você vai ver Só Você, eu, perdoe Você vai levar de campo Tá se achando demais Para ver você ganhar de mim Esqueça Você vai estar morto Agora Você Ele tá... Toma! Eu não sei o que eu tinha tchka Eu não sei se eu gostei do vídeo, eu não sei se eu gostei do vídeo, eu não sei se eu gostei Eu não fudei, eu não sei se eu gostei Eu não sei se eu gostei Valeu, falou e tchau Tchka tchka